Olá, eu sou o Lúcio, consultor imobiliário na cidade de Olímpia. E hoje eu estou aqui para apresentar para você um belíssimo Aras. Um Aras que fica localizado na entrada da cidade. Este Aras tem um centro de treinamento para cavalos. Uma área com 4 mil metros quadrados, toda iluminada. Eu te convido a conhecer essa maravilha, o lugar onde você vai se apaixonar. Confere comigo neste vídeo. E os sete buracos da sorte sustentam a ferradura. E enquanto aos olhos do júri, vem um ponteiro engolindo segundos. Sobre o lombo desse bicho bravinho, você constrói o seu mundo. Sobre seu corpo no espaço, feio de uma pluma ao vento. Não sinta cansaço na força do braço, pois é o pensamento. Tente esquecer nessa hora o tic-tac do tempo. Segura o bicho na esfora, peão. Cavalgue no seu pensamento. Viu que espetáculo de Aras? Maravilhoso, né? Já se inscreve no meu canal, dá um like e compartilha este vídeo. Um abraço. Até mais. E os sete buracos da sorte sustentam a ferradura. E enquanto aos olhos do júri, vem um ponteiro engolindo segundos. Sobre o lombo desse bicho bravinho, você constrói o seu mundo. Solte seu corpo no espaço, feio de uma pluma ao vento. Não sinta cansaço na força do braço, põe seu pensamento. Tente esquecer nessa hora o tic-tac do tempo. Segura o bicho na esfora, peão. Cavalgue no seu pensamento. Tente esquecer nessa hora o tic-tac do tempo. Segura o bicho na esfora, peão. Cavalgue no seu pensamento. Segura o bicho na esfora, peão. Segura o bicho na esfora, peão. Cavalgue no seu pensamento. Oh, barbaridade, quem tem amor, quem tem saudade. A forteira ama, vai embora, menino. Sensacional, sim, campeão.